As grandes encomendas da Petrobras nos governos de Michel Temer e principalmente de Jair Bolsonaro foram feitas em países como Japão, Singapura, Coreia do Sul, gerando um milhão e meio de empregos fora do Brasil. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, acredita que o governo Lula e a Petrobras deverão voltar a ser a grande indutora do crescimento e da reindustrialização no Brasil, gerando projetos de engenharia com milhões de empregos diretos e indiretos. Nós temos essa potencialidade aqui no Brasil, os estaleiros estão aí, a tecnologia está aí, as empresas de engenharia, apesar do impacto da Operação Lava Jato, elas estão aí, os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram treinamentos, qualificação, bem feita durante esse período e experiência com as obras que foram feitas estão aí, só basta então apenas uma decisão política, hoje do acionista e controlador da Petrobras, que é o governo federal representado pelo presidente Lula e também do presidente Jabou Prats, para que tenhamos uma retomada dessas grandes obras aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, a partir disso, nós estamos falando de incentivo gigantesco para gerar emprego nessa monta, que aqui nós colocamos, mas quando nós observamos apenas a indústria naval. Mas você tem uma cadeia produtiva que está em volta disso, você tem a indústria metalúrgica, a indústria metalmecânica, você tem as empresas de serviço, vários serviços que são prestados, nós temos um setor econômico pujante que pode ser estartado apenas com essas encomendas. Até porque, como disse o Diese, cada um bilhão de reais, de real, empregados aqui no Brasil, nós temos aí em torno de 36 mil empregos sendo gerados aqui no país. Então, se isso ocorre aqui no Brasil, com esses investimentos altos, estamos falando de investimentos dessas plataformas, onde cada uma delas custa 3 bilhões de dólares ou 15 bilhões de reais. Então, basta fazer essa conta. A cada investimento desse, nós teríamos mais empregos, mais renda sendo gerada aqui no país e temos certeza que isso voltará a acontecer. Talvez, não na totalidade, porque a indústria naval brasileira, com o impacto que ela teve da Lava Jato, a engenharia nacional brasileira, com o impacto que teve da Lava Jato, empresas gigantescas que foram quebradas pela Operação Lava Jato, a indústria naval deve voltar atendendo a encomendas específicas, como aqui colocamos a construção do casco, a construção de módulos, a construção de plataformas. Então, as empresas conseguem fazer isso, mas isso já significa muito. Então, sim, nós temos aí a possibilidade de um processo de reindustrialização, falando aqui da área de engenharia nacional, da indústria naval brasileira, da metalurgia brasileira, da metalmecânica brasileira, onde nós podemos, então, fazer com que o Brasil volte a ser reindustrializado a partir desses altos investimentos que a Petrobras pode e deve fazer aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.